O que pressão é essa, meu povo? Sato foguete, sato foguete! É o vereador mais estourado que tá chegando aí! É Dudu, é Dudu! E o povo volta com ele! Balança a bandeira! Olha que chegou! Um, dois, três! Chegou, chegou o meu vereador Chegou, chegou o meu vereador É Dudu, é Dudu, é Dudu, é Dudu, é Dudu Balança a bandeira! É setenta, um, dois, três! É setenta, um, dois, três! É Dudu, é Dudu que eu boto outra vez! É setenta, um, dois, três! É setenta, um, dois, três! É Dudu, é Dudu que eu boto outra vez! É isso aí, tabuá! Vereador do povo é Dudu! 70, 1, 2, 3 É testado, aprovado O homem é competido É testado, aprovado Tudo é boa, gente Olha quem chegou 1, 2, 3 Chegou, chegou O meu vereador Chegou, chegou O meu vereador É Dudu, é Dudu, é Dudu É Dudu, é Dudu Falou, seu bandido É 70, 1, 2, 3 É 70, 1, 2, 3 É Dudu, é Dudu Que eu voto outra vez É 70, 1, 2, 3 É 70, 1, 2, 3 É Dudu, é Dudu Que eu voto outra vez Quem trabalha O povo não esquece Por isso vai votar de novo É Dudu 70, 1, 2, 3 Éêêêêâêêêâs Meu povo Para o vereador Vote Fernandinho 25, 1, 2, 3 É testado e aprovado Oi E o vereador Que trabalha pelo povo É Fernandinho Eu tô com ele de novo Testado e aprovado O cara é bom ou é competente Eu tô com Fernandinho Fernandinho É da gente Vota, vota, vota 25, 1, 2, 3 Vota, vota, vota É Fernandinho outra vez Vota, 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 25, 1, 2, 3 Vota, 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 Fernandinho outra vez Vota, 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 é 25, 1, 2, 3 Vota, 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 é Fernandinho outra vez Vereador é Fernandinho, 25, 1, 2, 3 Testado e aprovado e tá sempre com a gente Eu tô com o Fernandinho, o cara é bom, é competente Quem é o vereador que trabalha pelo povo? Quem é? Quem é? É Fernandinho de novo Vota, 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 25, 1, 2, 3 Vota, 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 é Fernandinho outra vez Vota, 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 é 25, 1, 2, 3 Vota, 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 é Fernandinho outra vez Vota, 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 é 25, 1, 2, 3 Vota, 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 é Fernandinho outra vez Vota, 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 é 25, 1, 2, 3 Vota, 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 é Fernandinho outra vez Chegou a hora de mudar e renovar Chegou a hora da cidade melhorar Luizinho é preparado, Luizinho é competente Ele é renovação e tá colado com a gente É Luizinho, é com ele que eu vou É Luizinho, é o meu vereador É Luizinho, é com ele que eu vou É Luizinho, é o meu vereador É 11-0-0-0, é Luizinho É 11-0-0-0, é Luizinho É 11-0-0-0, é Luizinho É 11-0-0, é Luizinho Pra mudar e renovar, tem que ser Luizinho 11-0-0-0 É só confirmar É o meu vereador Chegou a hora de mudar e renovar Chegou a hora da cidade melhorar Luizinho é preparado, Luizinho é competente Ele é renovação e tá colado com a gente É Luizinho, é com ele que eu vou É Luizinho, é o meu vereador É Luizinho, é com ele que eu vou É Luizinho, é o meu vereador É 11-0-0-0, é Luizinho É 11-0-0-0, é Luizinho É 11-0-0-0, é Luizinho É 11-0-0, é Luizinho É isso aí, Itabual A melhor opção é Luizinho 11-0-0-0 Vem com a gente É o seguinte Pra minha cidade Eu quero tudo de bom Não quero nada errado Por isso que eu só voto em Pedrinho 15-5-5-5 Vem com a gente E pra colar comigo Tem que ser de verdade Eu sou do lado certo Tenho personalidade Eu sou a favor da cidade Ultra corrupção Vereador Pedrinho Esse sim é do povão Vem, vem com o Pedrinho Vem, vem com o Pedrinho É 15-5-5-5 É com ele que eu vou Vem, vem com o Pedrinho Vem, vem com o Pedrinho 15-5-5-5 É o meu vereador Vem, vem com o Pedrinho Vem, vem com o Pedrinho 15-5-5-5 É com ele que eu vou Vem, vem com o Pedrinho Vem, vem com o Pedrinho 15-5-5-5 É com ele que eu vou É isso aí, minha cidade Vereador Eu não abro mão Tem que ser Pedrinho 15-5-5-5 E pra colar comigo Tem que ser de verdade Eu sou do lado certo Tenho personalidade Eu sou a favor da cidade Contra a corrupção Vereador Pedrinho Esse sim é do povão Vem, vem com o Pedrinho Vem, vem com o Pedrinho É 15-5-5-5 É com ele que eu vou Vem, vem com o Pedrinho Vem, vem com o Pedrinho É 15-5-5-5 É o meu vereador Vem, vem com o Pedrinho Vem, vem com o Pedrinho É 15-5-5-5 É com ele que eu vou Vem, vem com o Pedrinho Vem, vem com o Pedrinho É 15-5-5-5 É o meu vereador Valeu vereador Vote em Pedrinho 15-5-5-5 Esse sim é o vereador do povo Pedrinho